Toda vez que o seu namorado sai, você vai vendo o rapaz Olha todo mundo que está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, bate todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer, me disseram que você mais ouçou Dizem que o seu coração voa mais caminhão Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena rua de mel Dizem que o seu coração voa mais caminhão Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena rua de mel Dizem que o seu coração voa mais caminhão Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena rua de mel Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair o marido em plena rua de mel Perfeito, o namor Fuxi, o mitá, o rio, o zóia E a milica, a ira, a iróia Com o rio, os turistas, o bicho Tamaca, o gino, o da coube O gino, o da camara O meu senhor, o rio, a rio O rio, a bê, se vê, o namor Dentro, dentro, cheio, de som, o rio E a cartão se voar E o rio, a bicho, a bicho, a bicho Sine a tinta, o rio, a rio Curso, o rio, a rio, a rio A bricho, a rio, a rio Com o rio O rio O rio O rio Com o rio Com o rio H–Vol Com o rio Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai cair no raio Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai cair no raio Em plena lua de mel